Que não via safada, hoje o pão de digra a vida Quando a onda pode ser ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Que não via safada, hoje o pão de digra a vida Que não via safada, hoje o pão de digra a vida Quando a onda pode ser ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica No PV ela chamou, mandou nude sem caô Deu up na minha pica de tanto que divulgou Eu nem te passei meu zap, mas no insta tu me segue Depois que cê é tua primeira famosinha, não me esquece Manda vídeo toda hora e me sonha no direct Chama no direct, ela chama no direct Na direita ela chama, e direto nós mete Vai, chama no direct, ela chama no direct Arrastou meu pão pra cima, e tu vê a mão no chão Piranha, arrasta pra baixo, arrasta pra baixo Eu nem te passei meu zap, mas no insta tu me segue Depois que cê é tua primeira famosinha, não me esquece Manda vídeo toda hora e me sonha no direct Chama no direct, é chama no direct Na direita ela chama, e direto nós sete faz Chama no direct, chama no direct Ela só tem 16 anos, vai pra baile de favela Só tem 16 anos e vai pra baile de favela Se esfregar, se esfregar, se esfregar Pra se esfregar na peça Se esfregar, se esfregar Ela só tem 16 anos e vai pra baile de favela Só tem 16 anos e vai pra baile de favela Pra se esfregar, se esfregar Ela só tem 16 anos e vai pra baile de favela Só tem 16 anos e vai pra baile de favela Pra se esfregar na peça Se esfregar, se esfregar Pra se esfregar na peça Se esfregar, se esfregar